Fala pras suas amigas que eu tô on Liga e dita a frente usando o vilão Plaguei no estúdio pra tocar no fone Não quer torrar on, bicho tem o dom Sabe eu faço esse hit, desenvolvo muito fácil Quando eu já fiz vários feats e agora tem meu espaço Não é grama, é só aquilo, não tem que se bancar Ou eu te louça com a minha choppa e eu te deixo fodido Quanto mais dinheiro faço, eu ganho mais inimigos Mandando um colo com falso, conto no dedo os amigos Tem um rei que me atinge e eu sou muito mais que isso Me critica, é muito fácil, fazer melhor que é difícil Vira lisa, de blocada, de covid na sua cara Não se mexe, fica frio, senão eu vou manda bala Fala pras suas amigas que eu tô on Liga e dita a frente usando o vilão Plaguei no estúdio pra tocar no fone Não quer torrar on, bicho tem o dom Fala pras suas amigas que eu tô on Liga e dita a frente usando o vilão Plaguei no estúdio pra tocar no fone Não quer torrar on, bicho tem o dom Quer saber, não sai de cima de mim No telefone ela liga todo dia Não é fácil assim, é só falar um Leva sério, isso aqui é minha vida Pente alongado, dosa esplanada, coldre, RB de lado Plaguei 24 horas, isso eu faço fácil Se quiser qualquer parada, mano, eu sou contado Tenho esse molho Água salsa Todas essas cenas, nós que faz E ela vem por cima, bem demais Broca nessa mina, me dá paz Bitch me persegue, sempre que elas querem minha grana Muito lazy na minha cama, há uma semana Minha vida é corrida, não te dou atenção É porque tô ocupado, contando essas grana Fala pras suas amigas que eu tô on Liga e dita a frente usando o vilão Plaguei no estúdio pra tocar no fone Não quer torrar on, bicho tem o dom Sabe, eu faço esse hit, desenvolvo muito fácil Mano, eu já fiz vários feitos, e agora tem meu espaço Pão é cama, é só aquilo, não tente se bancar o erro Te louça com a minha choppa, e eu te deixo ficar Te louça com a minha choppa, e eu te deixo ficar